A Polícia Militar de Santa Cruz das Palmeiras realizou na sexta-feira, dia 9, uma operação de prevenção de furtos de veículos, homicídios, apreensão de armas e tráfico de drogas. A Polícia Militar daqui para frente agora constantemente estará fazendo esse tipo de operação a fim de deixar uma tranquilidade maior para os munícipes de Santa Cruz das Palmeiras. A operação aconteceu no início da avenida 15 de novembro, no primeiro semáforo no centro da cidade, próximo à rodoviária. Diante de vários furtos que vêm acontecendo na cidade, nesta operação algumas pessoas foram abordadas. E quem passava pela calçada se assustou com a movimentação das viaturas e dos policiais. Motos e carros foram parados e vistoriados. A operação teve início por volta das 16 horas e se estendeu até às 11 da noite. Policiais de toda a região participaram desta operação, somando 19 policiais e entre eles uma policial feminina. O capitão da PM diz que essa operação vai continuar fazendo bloqueios. Agora faremos bloqueios interativos em conjunto com a cidade de Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, Casa Branca, Eitobi, São João da Boa Vista, sempre com o intuito de estar prevenindo o crime. Ainda segundo a Polícia Militar, um grande número de motos roubadas está acontecendo na cidade. E por esse motivo, o patrulhamento ostensivo vai continuar rigoroso na prevenção desses roubos. Ainda segundo a Polícia Militar, um grande número de motos roubados está acontecendo na cidade. Ainda segundo a Polícia Militar, um grande número de motos roubados está acontecendo na cidade.